Olá a todas e todos vocês, agora sim eu consegui resolver o problema técnico e vou fazer o breve comentário sobre a renúncia de Eduardo Cunha à presidência da Câmara, anunciada agora há pouco em coletiva realizada no Salão Nobre da Câmara Federal. Eduardo Cunha, é importante dizer que ele renunciou à presidência da casa e não ao mandato e na verdade a renúncia dele à presidência da casa tem a ver com a vontade dele de salvar o seu mandato. O que me chamou a atenção na renúncia do Eduardo Cunha, na sua carta, na carta que ele protocolou e que ele leu à imprensa, não abrindo espaço para a pergunta, o que me chamou a atenção é como ele se vitimizou, como ele quis se mostrar como vítima apelando primeiro para o antipetismo da classe média em geral, o antipetismo das pessoas que foram às manifestações apoiar o impeachment, então dizer que ele está saindo não porque ele é um bandido, não porque ele é um delinquente denunciado pelo Ministério Público da Suíça e pelo Ministério Público Federal nenhuma menção aos crimes de que ele é acusado, nenhuma menção aos processos que ele enfrenta no Supremo Tribunal Federal, não, ele tentou jogar para a população de que ele saiu porque ele votou o impeachment da presidenta Dilma na Câmara Federal, ele quis dizer que ele saiu porque ele está livrando o Brasil do governo petista, esse governo que ele chamou de cheio de irregularidades, percebam, o nível de hipocrisia dessas pessoas é chocante, essas pessoas só podem ser sociopatas em achar que nós somos os idiotas, quer dizer que ele vai dar um pronunciamento desse na TV e que todo mundo vai acreditar nessa falácia, então quer dizer que ele está saindo por isso, ele não está saindo porque ele é um corrupto, quanto mais histórico, membro de um partido que é responsável pela corrupção sistêmica que gangrena as estruturas públicas desse país, as instituições públicas, de um partido que inclusive golpeou a presidenta eleita e que vem sendo agora que está na presidência da república acusado de outras irregularidades e corrupções, não, ele quis convencer de que ele saiu porque ele votou o impeachment da Dilma, uma outra coisa que ele fez no discursinho dele foi fazer o apelo a Deus, primeiro falou em Deus logo no início, depois agradeceu a Deus, quer dizer, sinalizando para a comunidade cristã, evangélica e mesmo católica de que ele é um membro dela, de que ele é um injustiçado apelar para a comunidade de fé, outra hipocrisia, outra tentativa de manipular a comunidade de fé que também não vai se deixar enganar por esse apelo a Deus, esse apelo a Deus agora, mas que na verdade a relação com Deus dele sempre foi uma relação que buscou enriquecimento entre as peças do ministério público e está aquela que aponta o tanto de domínios que ele registrou em nome de Jesus, em nome de Deus, domínios que serviam aí para lavagem de dinheiro dele e por fim ele tentou fingir um choro quando falou da família, também apelar para os sentimentos brasileiros em torno da família, olha gente, é risível assim, eu vou dizer que é risível para não dizer que é trágico, primeiro ele é um canastrão, um ator de péssima categoria, pode ser um excelente manobrista dos bastidores da política, pode ser um excelente recebedor de propina, pode ser um excelente lavador de dinheiro, mas como ator ele é péssimo, aquela encenação do choro foi constrangedora, pelo amor de Deus gente, ele está abaixo da crítica em se tratando daquela atuação constrangedora de Eduardo Cunha, e depois quando falou da mulher e da filha, que estão usando a mulher e a filha dele contra ele, ora, a mulher e a filha dele não são inocentes, as duas sabiam do esquema e se beneficiavam dos esquemas de corrupção dos quais ele é acusado, aliás tem uma coisa que vocês precisam saber, a mulher de Eduardo Cunha até ontem por exemplo ia malhar na Atlética em Brasília, acompanhada de dois seguranças, de dois policiais da polícia legislativa, ou seja, não era o Cunha, era a mulher dele, estava sob proteção de dois policiais legislativos, aliás, há dois policiais legislativos na casa dele no Rio de Janeiro, fazendo vigilância da casa dele no Rio de Janeiro, ou seja, Eduardo Cunha continua custando caro aos cofres públicos, embora afastado pelo Supremo Tribunal Federal, afastado do mandato e da presidência da Câmara, ele continuava usufruindo de todas as benesses, de todos os privilégios concedidos ao presidente da Câmara, morava na residência oficial, todo custo, toda despesa da residência era paga por nós, ou seja, era paga pela Câmara e a mulher dele ia malhar, olha pra isso que bacana, como se nada tivesse acontecendo, ia malhar, escoltada por dois policiais legislativos. Isso enquanto nós, deputados, não contamos com essa segurança, mesmo nós, os deputados que sofremos algum tipo de ameaça, não contamos com esse tipo de proteção 24 horas que ela e ele estavam tendo. Então percebam, não vamos deixar nos convencer por esse teatro dos vampiros apresentado por Eduardo Cunha. A sua intenção é salvar o seu mandato, essa é a verdade, e ele quer, na verdade, depois do encontro dele com Michel Temer, o que ele quer, na verdade, é criar um ambiente favorável para que o governo golpista interino de Michel Temer consiga uma maioria e uma paz na Câmara dos Deputados que permita que o governo vá adiante, sem contestações. É isso, por enquanto é só, depois a gente volta, eu vou publicar um texto com análise maior, ok? Obrigado a todas e todos vocês. Um abraço.